Galerinha, eu sou Valmir Salles aqui do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos falar para vocês de vários benefícios do caqui para a saúde em geral do nosso corpo. Mas antes de falar desses benefícios para vocês, se puder, deixa aquele joia para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal, aciona o sininho aí ao lado para estar recebendo todas as novidades aqui do nosso canal, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça, galerinha, de nos seguir nas nossas redes sociais que eu vou deixar linkadas aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhada nesses benefícios? Vem comigo! Galerinha, o nosso vídeo hoje está maravilhoso. Você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final, porque o caqui é rico em fibras, pectina, vitaminas A, vitamina C, vitamina E e também nos sais minerais, ferro, cálcio, fósforo. E também, galerinha, em licopeno, tanino e além do mais, tem baixa acidez. Olha que maravilha, galera! É muito delicioso o caqui. Isso aqui é uma maravilha, galera! Outro grande benefício do caqui, ele promove o emagrecimento. Você é rico em fibras alimentares e inibe aquela vontade exagerada de você comer doce, galera! Olha que maravilha! Por aqui, galerinha, ele tem esse benefício de aumentar a sua saciedade e ele inibe esse desejo exagerado por comer doce. Então, galerinha, você vai ficar ali satisfeito com um pouquinho que você comer e isso faz com que você perca peso e com saúde, beleza? Isso aqui é maravilhoso! Outro grande benefício do caqui, ele melhora a saúde cardiovascular. Por ser uma fonte de potássio e ter baixo índice de gordura e também por inibir o aumento da pressão arterial e ele também diminui o colesterol ruim, o LDL. Olha quanto isso é importante, pessoal! Porque só quem tem colesterol alto, problema de pressão alta, sabe quanto é desconfortável e muitas vezes se sente até inseguro de andar sozinho pelos lugares, por quê? Muitas vezes a pressão dessa pessoa, ela oscila muito. Uma hora está muito alta, outra hora está muito baixa. Mas, galerinha, o caqui, ele tem esse benefício. Ele inibe o aumento da pressão arterial, beleza? Então, isso aqui é show de bola! Insira o caqui na sua dieta diária e você vai ver quantos benefícios ele tem para oferecer aí na sua saúde. E além do mais, galerinha, ele fortalece o nosso sistema imunológico por ser muito rico em beta-caroteno. Outro grande benefício do caqui, ele previne e combate o câncer, por ser rico em vitaminas, minerais e antioxidantes. E além do mais, pessoal, ele previne e combate a perda da visão, a degeneração macular e outras doenças nos olhos. Também ele combate a catarata, porque ele é uma fonte muito rica em vitamina A. Então, galerinha, é muito importante você consumir regularmente o caqui, porque você vai receber aí, de uma forma bem legal, esses benefícios aí a favor da sua saúde, beleza? E para concluir, galerinha, o caqui, ele previne mal de Alzheimer e mal de Parkinson, por conter a vitamina B1 e a vitamina B12, que protege o sistema nervoso. Então, pessoal, faça consumo regularmente do caqui e aproveite todos esses benefícios para a sua saúde. Era isso aí que eu queria falar para vocês. Se você gostou das dicas, deixa aquele joinha para fortalecer. Se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho aí ao lado para estar recebendo todas as novidades aqui do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça, galerinha, de nos seguir nas nossas redes sociais, que vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar aí no crescimento do nosso canal. Galerinha, até o próximo vídeo. Fica na paz de Cristo Jesus. Tchau!